Vamos ir galera, porque o Vasco tomou de 4! Vamos ver aqui as reações do canal Fanático Vascaíno, nosso parceiro Fábio Azevedo. Se você veio aqui dar risada do Vasco, deixa o like, se inscreva aqui no nosso canal e ative o sininho. Vamos ver agora aqui galera as reações do Vascaíno, Fábio Azevedo. As imagens são do canal Fanático Vascaíno, link na descrição como crédito, simbora aqui pro vídeo. Piton cobra o lateral, buscava Verrete, de peito, chega a marcação do Criciúma, domina por ali, o toque é do Rodrigo. Lá na frente buscava o Molassier, antecipação da zaga, perdeu o Felipe, de longe emendou, gol deles. Eita, o primeiro, gol deles. Que desânimo, hein amigo? Aí não dá né? Extrema liberdade na entrada da área. Ô, 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 vai acordar quando porra? Ô, ô, me que é? Ô, Rayan! Ah, caralho. Porra, não dá. Extrema liberdade na entrada da área, correndo pra trás, Rayan dormindo. Ô, Rayan! Tia, porra. 1 a 0 os caras. Mas não, hein porra. Aí azeda, hein? Aí azeda o caldo. Marcelo Hems, ameaça o cruzamento, traz por dentro. Por dentro tem o Barreto. Acha na direita ali o jogador, que era o meritão, trabalha com o Barreto. Bolassier entrou na área, cruzamento feito, cruzou toda a área, tá a liberdade do Felipe. Chegou a bater o gol deles, caralho. Não! Com dois minutos, cara. Gol deles. Gol do Cristiano. Aí, meus amigos. Aí vai dar merda, hein? Desse jeito vai dar ruim. Sim, deu mesmo. Cruzou toda a área bola. Não pode. Não pode, cara. Olha o Léo. Ih, tomou o contra-ataque do Bolassier. Pra mim, posição de impedimento, mas deixou seguir. Hugo Moura chegou, tomou o traço. Bolassier, bateu o golaço. Puta que o parê do gol deles. Meu Deus. Eu tô ouvindo gente rindo lá, velho. Tem gente rindo lá. Que drible que tomou o Hugo Moura agora. O cara deitou e rolou. 3x0 o Criciúma. Inacreditado isso. 10 minutos, 3x0. Segundo tempo. Hugo Moura, hein? Vai passar a linha, mas eu achei em posição de impedimento. Eu achei em posição de impedimento. Vamos ver. Impedimento. Vai tirar a esforça e Rayan. Ó, a torcida tá cantando Time Sem Vergonha. Time Sem Vergonha. É esforça ou Rayan? Rayan, porra. 77, cara. Acho que eles são enrolados. Deu gol. Posição legal. Ih, rapaz. 3x0, cara. Tomar 3x0 do Criciúma, vocês estão de sacanagem, né? Vai cair, hein? Ó. Eu falei. 3x0, gol legal. Tá aqui o pariu. Azevedo, pergunta o Pedro Taué. Podemos dizer que caímos hoje? Cadê a pergunta? Ih, já! Na quarta rodada? Jogando isso, caímos. Mas e se melhorar? Aí, outra história. Jogando isso que a gente jogou, é um time rebaixado. Desse jeito é um time rebaixado. O time tá entregue. Sem poder de reação. Pé aí, Matheus Carvalho. Agora vai, né, irmão? Bola levantada na área. Subiu. Ih, gol dos caras. 4x0. Tá aqui o pariu. Agora que fodeu. Nossa. Aos 23 do segundo tempo. 4x0, Criciúma. Gol! Todo mundo gritando gol lá, ó. Aplausos, ó. Aplausos. Aí o torcedor vai começar a ir embora. Vai começar a protestar. Cara, essa é a maior humilhação que eu vi. Ela é a maior humilhação do que foi o jogo do Flamengo, tá? Porque é o Criciúma. Como assim o jogo do Flamengo? Muito importante acontecer isso no início do campeonato. Teremos como reerguer. Cara, mas o... Heliberg, eu posso discordar de você. Entendo o teu raciocínio, tá? Mas assim, não acho que isso... Ah, é ótimo acontecer no início da temporada e tal. Não. Não acho que seria bom. Porque é um absurdo. Um absurdo o que aconteceu aqui. Do jeito que foi, é um sério candidato, sim, hoje, a ser rebaixado. Pô, Azevedo, mas você nunca acreditou que o Vasco poderia ser rebaixado. Verdade. Verdade. Não enxergava essa possibilidade agora. O que eu não vi aqui... Será que tem a ver com proposta do River Plate? Não tem proposta nenhuma, tá? Não, mas se ele tivesse a... Será que mexeu com ele? Não me parece o perfil dele. Não me parece o perfil dele, tá? Um cara que é muito profissional. Ele não se deixaria levar por um suposto interesse. Ramon Dias, né? Então, assim, o que eu vejo, torcedor, é que a atuação de hoje foi uma vergonha. A maior vergonha que eu vi o Vasco protagonizar. Porque no ano passado, eu vi um Vasco ser atropelado pelo Flamengo inerte. Mas hoje eu cresci uma, gente. É, bem pior. O governador parecia que já estava com a cabeça em outro lugar. Postura estranha. Algumora não, Fábio. Estamos contentando com pouco. Ô, Fernando. Eu concordo com você. A postura dele foi lamentável. Lamentável sob todo e qualquer aspecto. E assim, torcedor, eu não consigo... Eu tô aqui no estádio tentando identificar. Porra, por que ele saiu do jogo? Por que ele abandonou o time? Ele abandonou o time. Ah, teve aquela do Havaí. Porra, mas não era isso aqui, cara. Não era com esse investimento que tinha. A possibilidade de investimento. Porra, o Criciúma brincou de bobinho. Porra. Deitaram e rolaram dentro da nossa casa. Não pode, cara. Não pode. Não pode, não pode acontecer isso que aconteceu. Os jogadores têm muita responsabilidade também. Porra, mas ainda vai defender 7x7. Gente, vamos lá, torcedor. Você que continua ainda acreditando nesse discurso oportunista de alguns políticos, que hoje devem estar felizes da vida. Quem é torcedor do Vasco tá puto pra cacete. Desculpa. Quem é torcedor do Vasco tá puto pra caralho. Ó, tire as crianças da sala porque a palavra não vai ficar bonita, não. Mas numa boa. Pô, quem é Vasco não tá satisfeito. Eu não vim aqui fazer o jogo pra sair. Porra, 4x0. Pô, maneiro. Maneiro porra nenhuma. Eu vou sair puto daqui. Agora. Se. Se. O torcedor acha. O torcedor acha. Torcedor vascaíno. Como esse bobalhão. Ah, oportunista. É, esquece. Tem uns caras que não entendem. Eu tenho culpa disso. Tá bom, então eu tenho culpa disso. Beleza. Todos esses agora vão aparecer. Todos esses vão aparecer. O Edmundo sempre falou nas lives que esse time brigaria pra não ser rebaixado. Bruno, obrigado pelo seu superchat. Mas engraçado, quando esse time estreou o Edmundo e qualquer um outro de nós aqui, ninguém falou. Quando a gente venceu o Grêmio. A atuação de hoje vai muito além. Vai muito além do 4x0. Galera, deixa eu ler aqui pra você, cara, o que eu estou lendo aqui, tá? Deixa eu... Vou até compartilhar a tela com vocês. Só um minuto. Olha aí, pessoal. Ramon Dias e Emiliano Dias pedem demissão do Vasco. Caraca, deixa eu ler isso daqui pra vocês, galera. O Vasco está sem técnico. Como assim? Por que ele pediu demissão? Vamos entender aqui, ó. Ramon Dias não é mais o técnico do Vasco. Ele e o filho Emiliano Dias pediram demissão do clube logo depois da goleada sofrida para o Criciúma por 4x0 na tarde deste sábado, em São Januário, pelo Campeonato Brasileiro. Certo? Segundo apurou o GE, o treinador anunciou a decisão para os jogadores assim que chegou ao vestiário depois da partida. Rafael Paiva, técnico do Sub-20, vai comandar a equipe interinamente até o novo treinador ser anunciado. O Vasco da Gama informa que imediatamente, após a partida, Ramon Dias e Emiliano Dias não fazem mais parte da comissão técnica. Rafael Paiva, técnico do Sub-20, irá assumir interinamente o time do Vasco da Gama. Tá aí, galera, Vasco em crise, Vasco sem técnico, o técnico do Sub-20, Sub-20 vai comandar o Vasco. E para você que veio aqui dar aquela risadinha do Vasco, né, que pode cair no fim da temporada, deixa o like, se inscreva aqui no nosso canal e ative o sininho. Fui! Fui!